Música 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 Bem-vindos que eu estou bem-vindo com o Legend of Zelda Skyward Sword e estamos aqui Neste lugar É Sei lá Nas profundezas de Aldin Não sei Olha um túnel aqui Tipo umas minas né Dentro do vulcão que é bizarro Tem aqui um buraquinho de geise Que deve nos levar lá pra cima Né, parece que não podemos alcançar Em métodos convencionais, tem um bicho aqui Olha Aqueles caras é Tomaram o nosso Território Eita o penteado desse cara Ele está procurando sua amiga Sua amiga Ok, talvez Eles foram Naquele caminho Queria que alguém Pudesse tirar esses palhaços daqui Pode deixar Se você me ajudar Depois eu te ajudo Te ajudo agora Caralho, é muito! Vixe Cara, são muitos mesmo gente Que isso Caralho Como é que eu vou Tome! Vou ter que tomar um pouco mais de cuidado aqui Esquece o dinheiro, esquece o dinheiro Ah Vamos ver pra cá Deixa ele ver, deixa ele ver Ah Oh, filho de gira Tudo bem, tem o coração ali Já atingi ele ali de tabela Ah Ah Tome! Falta um Essa aqui Olha Uma caveira ornamental Eu já vi essa cutscene, né? Vou ouvir, mas por que eu estou mostrando de novo? Enfim Ah Despeguei Ha, ha, ha Tem outro? Atrás de mim Ah Ah, são vários Eles estão brotando do nada, é isso? Ah Tem mais ali Asa Daqui Ah, tem mais Não só aqueles não Caramba Será que isso não tem fim não? Ah Tome isso Acabei que todo Ah não, tem mais um aqui Toma Acabou? Caralho Não pare de vir Opa Tive que dar uma paradinha aqui Mas voltei Como vocês estão vendo Asa Sai Acabou, né? Acabou, né? Chega Caraca Não acaba Será que não acaba mesmo? Tem algum jeito de acabar com todos? Caraca Não é possível Acabou, né? Ah Quê? Mais um Outro Agora acabou, né? Caraca Deve ter alguma coisa que está gerando esses caras Não é possível Pera aí um minuto Alguma coisa errada aqui Tem um cara ali em cima Deve ser ele que está chamando os outros Ah, é isso então, né? Era isso, filho da puta, seu safado Vem cá É você que está chamando eles, né? Hum Então é isso Porra, eu ia ficar a eternidade aqui no tanto desses caras Toma! Aê Acabou Puta Que pariu Pois é Acabei com todos eles Vamos falar com o bichão ali Parece uma hiena, né? É, pois é Eu não te culpo por você não saber disso Mas nós, os Mogmas Sempre honramos nossos débitos Deixe Te dar uma coisa pra Te provar Ok, me mostre um caminho pra ir em frente É só isso que eu quero Você está tentando achar seu amigo, né? Nesse caso Leve essas coisas Leve essas coisas São uma coisa bem especial São uma coisa bem especial Se eu devo dizer isso O que são? O que é isso? Para cavar Hum Ok Com isso você deve ser capaz De ir no topo Dessa coluna Atrás de mim É só cavar naquele buraco Ok Espero que sua amiga Não seja capturada Por esses caras vermelhos Estou torcendo pra que tudo dê certo Ok Interessante Então ganhamos um item novo, né? Cadê? Onde está? Onde está? Meu item novo Cadê? O que eu vou botar aqui? Apertar Ah, apertar lá Será que tem um outro lugar aqui, não? Posso cavar também Porque tem um baú lá em cima e tal Não, não Eu vou alcançar de outra maneira Então vamos Estrear nosso item, né? Olha lá o Geyser É, foi o que eu imaginei Vamos cavar esse aqui também Um Rupi, legal Bom, só dá pra cavar naqueles pontos mesmo, né? Vamos cavar aqui também Opa! Tinha um amigo aí Ahn... Ok... Rupi são o tesouro mais comum que você Vai cavar Mas às vezes você pode encontrar Horus, Eldinho Ou então alguns corações Ok Obrigado pela dica Hum... Aqui é tipo um labirinto, né? Tem aqueles bichinhos vermelhos chatos Então o nome desses bichos são os Mogmas, né? Vamos lá pra lá Oh, não deu Mas dá pra passar por aqui, né? Não precisa necessariamente usar as bombas, né? Eu acho Sei Agora eu tô começando a ficar perdido aqui Opa! O que é isso? Dá pra cavar aqui? Acho que é pra usar bomba Deve ser essa a ideia Opa! Uma passagem ali Mas será que dá pra andar de bomba até lá? Acho meio difícil Pô, vamos tentar então, né? Não custa nada Vamo lá Acho que dá, hein? Rolou! Aê! Pô, belezinha Deu sim Fá sim Tem um baú Vamos ver o que tem dentro Será que tem algo de interessante? Caralho! Um rupi de prata Sem rupi Legal Esperar por essa Vai dar pra esperar um pedaço de coração Mas... Beleza Ih, aqui tá fechado Ali também E aqui? Ué, e agora? Vou ter que matar um desses caras Rola, rola, rola! Ai, meu Deus! Vai embora! A gente não pare de soltar fogos ali Caralho! Tem um botão sem querer aqui Dá uma olhada aqui Esse buraco aqui tá vazio Um outro buraco aqui pra gente cavar Só um coração Ah, que delícia, hein? Cara, eu fico curioso pra saber como é que eu vou lidar com aqueles bichos Que praticamente não dá pra usar as bombas nele Rola! Cadê a bomba? Ah, matei um Funcionou Ah, então eu devo tentar Devo continuar tentando Deve ser a falta de prática mesmo Deixa eu tentar Rola! Joguei mal, joguei mal Pegando logo o outro Olha lá Porra! Vai, vai! Rola, rola, rola! Caralho! Vai, caralho! Porra! Caralho, mano! Controle ruim da porra, mano! Negócio de Foda! Bicho ali Eu vou tentar jogar nele também Vai que tem uma passagem Sei lá, né? Vai, vai! Ae! Agora eu já tô pegando a prática O cara morrendo na minha frente, mano! Pegar esse Rupi Vamos sair logo daqui Agora podemos passar, né? Bom, enfim Acho que aqui é pra gente cavar, né? Opa! Relíquia Ember Ok, legal Eu já vi pra que que serve isso Não precisa ficar mostrando, não Ok, mais Rupi Outro Rupi Temos seis aqui Vários buracos aqui, né? É só cavar Hum... Esse aqui Opa! Uh! E esse aqui é grande Uh! Eita! Onde eu tô? Parece que eu saí Parece que eu tô no topo desse lugar, né? Aqui tem Rupi Beleza, né? Aparentemente Legal E isso aqui Ah! Agora é o verde Um... Um do seu povo Vem por aqui Vestido de preto Uma amiga sua? Vestido de preto? Tá vendo ali em frente? Ok Mas aquela pessoa dançou por ali Caralho! Que ela pulou de lá? Caralho! Poderosa, hein? Bom, aqui com certeza não dá pra gente passar, né? Que caralho! Abriu na minha frente Que isso? Que isso? Escolhido da deusa? Ué, quem é? Ela do estar em frente Rápido Que isso? Ok Então acho que podemos ir em frente, né? Mas deixa eu explorar um pouco essa área aqui Porque se eu explodir a bomba aqui Vou criar um atalho, certo? Então vamos fazer isso Esperar a explosão Pronto Pronto, é isso aí Estou certo? Exatamente Criou um atalho, ótimo Bom saber Eventualmente iremos voltar pra cá, certo? Como precisar Agora podemos seguir em frente Espera aí Tem umas plantas aqui Será que dá pra... Será que tem alguma coisa aqui? Não Tem nada a não ser lava Que bizarro Por que viria pra cá? Um troco de nada? Eu, hein? Bom, tem um passarinho aqui E aqui Dá pra cortar com a espada? Não, não Será que dá pra explodir com bomba? Acho que dá, né? Deixar aqui Aconteceu nada Não tem nenhuma abertura aqui em pé Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui É... Ó, tem uma caverna ali Tem uma... Uma plataforma estranha ali também Tem muita coisa estranha pra aqui, né? Deixa eu cavar aqui Vou cavar aqui Upe Legal E aqui Coração Legal também Mas eu já tenho... Todos Vamos tentar pegar a bomba E... Jogar naquelas pedras lá Não sei se dá tempo, mas... Não custa nada tentar, né? Ah... Ah... Acho que não dá Eu não sei, mas acho que... Que negócio é esse aqui? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Caralho! Vamos tentar dar de novo Vamos tentar dar de novo Ah... Acho que não dá mesmo, não Bom, vamos seguir em frente então, né? Fazer o que? Entrando... Tem mais trecho aqui Que lugar é esse? Hum... Vamos andando Vamos correndo Ai meu Deus! Vão jogar pedaço na gente! O que vocês estão fazendo aqui? Olha aqui! Haha! Tem uns buraquinhos ali Deixa eu cavar Oba! Nossa de decu... Escorreguei Não tem nada aqui? Nadinha! Hum... Não dá pra jogar as bombas ali, hein? Será que não é aquele mesmo local que eu estava? Deixa eu dar uma conferida Acho que não, acho que é outro local Local Tem um outro cubo ali Será que dá pra ir pra lá? Dá, dá, dá sim Vamo lá, tranquilo então Olhar pro céu Mira Vai Vai, caralho! Desses controles de o emote Vai Caralho! Não quis chamar Então de novo Aeeeee Aeeeeee Eeeh Aeee Aeee De primeira Iiiiih! Foi pro céu! Peni buscar depois Bom Agora pra dar um subir de volta E bom a gente ter parado por aqui Então vamos andando O correndo, no caso Descansar um pouquinho Agora corre e sobe Tem aquele bicho ali Mas como é que a gente vai lidar com ele? Não, com o rede Dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa Será que com o xilingue? Deixa eu tirar nele Parece que o xilingue não alcança Não alcança mesmo não É, não dá A gente tem que ir correndo Deixa eu pegar Agora Meu Deus Vou pegar, vou te pegar E agora O que faremos? Já sei Deixa eu pegar o besouro Deve ter alguma solução aqui Com esse bicho Vou te pegar Vou te pegar Te pegar Corre, corre, corre Au Bom, eles tem medo dos besouros Fazer ele correr De modo que ele caia aqui Eu acho que a boa é essa Olha lá Olha lá Eles fogem Eles tem medo Então o jeito é dar a volta aqui Eu acho que é por aí Vai fazer ele cair Acho que eu estou manjando esquema aqui Não, 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 não Calma Não acaba a bateria agora não Calma, calma, calma Não, não, não Porra Chega mais perto Então Caralho O negócio para de funcionar Numa hora Crucial Entrar aqui por trás Não, não para Começa a palhaçada não Ai, caralho Esses contratos de Wiimote São, ó Uma merda Para cima, para cima, para cima Calma, calma, calma Calma, calma Ué, não aconteceu nada? Ué, rapaz Então como é que eu vou fazer para matá-lo? Ah, jogou em cima de mim Tem que dar um jeito Olha lá Estou aqui, hein Matei? Matei Pronto Resolvido o problema Porra Tardou, mas não falhou, hein Puta que pariu Você, hein Não me chamando mais Estou ouvindo a cornetinha, hein Cadê? Tem que achar o Kandão Que está fazendo isso Abra esse aqui Cadê ele? Ali, ó Tem que pegar o Besouro, então Vou usar agora Foge não, rapaz Fugido Fugido, tá fudido Ah, você não tem medo não, é? Então vou continuar Continuar te atacando Seu filho da puta Toma Parece que ele não toma dano Será que se eu usar a bomba Para expulir ali Será que derruba ele? Isso é uma boa alternativa, né? Vai, vai, vai Ih, errei Bom, tem uma caverna ali Vai Ai, se fudeu, senhor Abriu um caminho ali Vamos entrar nessa caverna Ver qual é que é a primeira Que lugar é esse? Um baú de tesouro Um buraco para cavar Ah, bizarro Que é isso? Eita Porra é essa? O nome é Tubert Fazer conhecê-la Você gosta de dinheiro? Que tal os polões? Ah Caga alguns rupees Antes de você acertar uma bomba Ah, vou tentar Beginner Vamos lá Beginner Trinta rupees? Ah, vamos lá Vamos ver qual é que é Ok Vamos ver qual é que é Vamos ter que cavar Essas bagulhas, né? E não achar bombas É tipo campo minado No caso, né? Achei cinco Ah Já perdi É tipo campo minado Esse jogo Ah Saquei Legal Gostei Eu gostei desse jogo Ah, tem uma dica É Rupees de pequeno valor Tem menos É Caminhos ruins Por pé Ok Entendi Se a sua primeira Cavada for uma bomba Você vai ter que Apenas admitir a derrota E tentar de novo Mas não deixe isso De desanimar Bom, vou tentar de novo Vamos lá Gostei do jogo Legal, legal É tipo campo minado mesmo, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começar Porra, mas você cavar a bomba É foda, mano Tá, vai aqui Bom, vou Vem aqui E agora Ah, porra É sempre assim, cara Porra Foi foda, hein Não, tudo bem Não vou tentar de novo, não Chega 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 Não, não, não Não, não Eu volto quando eu puder Outra hora eu volto Legal, hein Gostei desse joguinho Mas só tem isso por aqui Tem algo ali em cima, hein Deixa eu ver o que que é É, aparentemente nada demais O que é isso aqui? Deixa eu ler isso É, mesma dica que o cara deu Ah, tudo bem Vamos embora Não andando aí Agora vamos pegar aquela ponte que a gente criou, né? Graças a bomba Beleza Tranquilo até aqui O que é isso? Água Corações aqui Vamos pegá-los Porque eu tô precisando Eu perdi tanto coração aqui Será que foi naquele jogo? Eu perco o coração perdendo naquele jogo? Poxa Não é bom, né? O que é isso aqui? Acho que é melhor pegar uma rede, né? Pronto Me dá, me dá, me dá, me dá tudo aqui Agora vamos guardar O que eu faço aqui, hein? Ah, tem que vir pra cá Ai, meu Deus Marga Caralho Beleza Matei É agora, hein? Mais dunas É agora Como é que eu vou lidar com esses? Vamos lá Parece que eu vou ter que subir e matá-los, né? Oh, oh Vaza Oi Vaza Bom, agora o que eu tenho que fazer com aqueles os ali? Usar os os de novo Deixa eu ver se essa é a técnica mesmo Bom, pelo que eu tô vendo, só tem um que joga pedra Aliás, tem três ali em cima, né? Oi Tô evadindo Invasão Os caras doidinhos, né? Vamos correr aqui Parece que eles não vão me impedir dessa vez Cheguei Oh, oh, meu Deus Ah Vocês vão ter minha vingança Bom, aqueles ali, como é que eu vou lidar? Oh, meu Deus Tô com medinho, né? Tô com medinho, né? Vou ter que derrubar vocês Onde vocês tiram essas pedras, hein? Do cu Vem cá Toma Parece que não acontece nada com eles dessa forma Fica assustado quando eles estiverem com as pedras Ah, já matei um Tem uma pedrinha ali pra pegar depois É, vou ter que voltar Sumiu a pedra, infelizmente Tem que esperar eles pegarem as pedras, né? Já esperei bastante Tá vindo um aí Vou pegar a pedra Porra Pega logo essa porra, essa pedra Ah, já pegou Ai, caralho Vai ser mais complicado do que eu pensava Pois, nem se joga, né? Que bosta O jeito é esperar eles pegarem as pedras, né? Ó, um já tá ali, ó Toma Toma Acho que dá pra levar numa boa o último, né? É, dá sim Vem cá Vaza, velho Que é meu território agora Bom, chegamos, né? Que isso Só aqueles caras do lado início, né? Hum Uma chave, uma chave É você pra entrar nesse templo aí Ok Ok O que eu estou dizendo André, cinco peças está escondida por aqui São cinco? Hum Ok Ocuparam com mais chave Se podemos escavar por dentro Apenas dizendo Você não é tão boa quanto você parece Eles escavaram E agora Eu quero só confirmação e informação crítica Sobre a conversação dos magmas Deve ser Zelda, né? Meus cálculos concordam, maestro Tem 90% de probabilidade que a figura em questão É certamente Zelda Adicionalmente Adicionalmente eu calculei que tem 95% de probabilidade que a chave para esta porta É feita do mesmo material Com o pôr de um mecanismo que Ok Ok Tem que ter objetos do mesmo material Na área ao redor Ok Tá aí o material que a gente vai usar como Dawson Ah, a gente vai ter que procurar Sério Meu Deus Ai, esse é chato pra caralho Será que tem um aqui? Oh, 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 oh Que isso? Bom, pra entrar aqui eu vou precisar das 5 chaves, né? Hum Hum É papo pra salvar, hein? Salvar e parar por aqui Que amanhã tem mais, certamente Beleza? Pelo menos 100% de probabilidade, né? Como a FIFA diria, né? Então é isso Falou, valeu e tchau Fui